A Danone anunciou que não vai mais comprar soja brasileira. Ela se adiantou à lei anti-desmatamento da União Europeia, que vai entrar em vigor no ano que vem, e que proíbe a compra de commodities vindas de locais desmatados. A ProSoja Brasil considera a decisão boicote. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja divulgou notas sobre o assunto. A entidade informou que é uma demonstração de desconhecimento ao processo produtivo do Brasil e que o ato discrimina a soberania do país. A ProSoja ainda diz que o boicote já traz prejuízos, mesmo que a legislação nem tenha entrado em vigor. A Associação ainda garante que a lei da União Europeia é passível de reclamação do governo brasileiro em instâncias que regulamentam o comércio mundial e alega que, apesar de existir desmatamento no Brasil, o país está lidando com isso. Por fim, a ProSoja diz que vai ser difícil a Danone encontrar uma soja mais ambientalmente sustentável que a brasileira e que a multinacional e outras empresas dão motivos para entrar na lista de marcas a serem boicotadas por aqui. A decisão da gigante francesa de laticínios é mais um capítulo que repercute nas relações comerciais de países que vendem para a União Europeia após a decisão da lei anti-desmatamento. A multa para as companhias que desobedecerem à norma pode ser de até 20% do faturamento. Sem comprar soja brasileira com a alegação de que ela viria de locais desmatados, a importação é feita de países asiáticos tanto para a alimentação dos animais quanto para a produção dos insumos vegetarianos, como iogurtes e leites à base de soja feitos pela empresa francesa.